Fala nosso tricolor, e aí tudo bem? Estamos aqui no canal Careca do Café Oficial para mais uma vez falar do nosso tricolor de aço O Bahia vai para a sua última partida do Campeonato Brasileiro 2020-2021 contra o Santos Uma partida que vale uma vaga na Sul-Americana Claro que depende de outros resultados Mas o Bahia ainda está lutando por essa vaga Uma temporada de altos e baixos O tricolor iniciou a temporada querendo uma vaga Libertadores Não conseguimos, mas é isso Agora é torcer para que essa última partida o Bahia vença E consiga essa vaga na Sul-Americana Nosso pitbull Gregory, acabei de ver a notícia aqui Acabou de ser vendido Ok? Mais uma grana que entra para o clube Para que possa se estruturar aí nessa temporada 2021 Ok? Quero agradecer aqui a todos vocês que se inscreveram no canal Penso que vocês deem um like, se inscrevam se não for inscrito Compartilhem com a galera aí Vamos divulgar o nome do nosso clube Nosso esporte clube Bahia Para que seja cada vez mais divulgada essa marca E também um abraço forte ao nosso amigo Wendel do canal 2x1 O árabe tricolor, o Matheus da Massa E nosso amigo aí, careca do café Não esquecendo o Bahia na Europa É um canal também aí que está falando sempre do esporte clube Bahia Junto com essa galera aí, está fortalecendo o nome do clube Valeu? É isso aí Um abraço e bora Bahia! Um abraço e bora Bahia!